É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Concordo, não há lugar melhor que BH. Nenhum artista com tantos atributos quanto o Michael. Mandou uma camisa de cetim, uma calça boca de sino, sapato Jacinto Figueira Júnior. Sensacional. E quem são essas meninas aqui? Essas são minhas dançarinas. Ah, já tem dançarina? Dançarinas. Já vi esse filme antes. Era um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Essa vai doer a coluna, vai. Cantava Hell, a Ticket to White. Ticket o quê? A Ticket to White. Ticket to White porque é mineiro, então como nós estamos em Minas Gerais, a música dos Beatles chama-se Ticket to White. She's got a Ticket to White. Vai, de novo. Cantava Hell, a Ticket to White. A Lady's State on Every State. Vamos seguir. Vamos, vamos, vamos. É um negócio de inglês, né? É um negócio de inglês. Vamos chamar do na América. Oh, stop. Ih, perdi. Esse passo é nível 2, eu preciso aprender. Está com ricações. Mandado fui ao Ventina. Brigar com queniscona? Não, não. Estou sentindo que você vai ficar famoso. Vai ficar, quem sabe. Vai ficar. Vai por mim. Próximo. Aê. Boa tarde. Boa tarde. Você fez essa roupa pro Ídolos? Minha avó fez a blusa e eu fiz a calça. Ah, então você também é costureiro? É, um pouco, nem muito. O que você vai cantar? Vou cantar Engenheiros do Havaí com... Era um garoto como eu. Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas fim Cantava... Cantava... Cantava viva a liberdade Mas uma carta sem esperar A sua guitarra o separou Fora chamado na América Oh, stop! Oh, Rolling Stones Stop! Não, não, estou acompanhando Mandado foi ao Ventinã Brigar com Candy Stone Uma letra espetacular, né? Maicon, eu fiquei assim Muito feliz pela tua avó te apoiar Dessa maneira Só por favor convidar a Paula Pra jantar lá Eu acho que tô comendo um bolinho Uma coisa assim Um cafézinho, um pão de quiche Discuti um pouco de figurino, quem sabe? Cala aí, ó! Não! Paula... Não! Três não, meus queridos Obrigado Sai chateado É brincadeira O que os jurados disseram? Não Não, eu sei o que eles disseram Isso eu sei Mas o que eles disseram? Eles falaram que gostaram de mim, da minha avó Da minha família Gostaram da sua avó? Gostaram da minha avó Mesmo conhecendo ela Gostaram dela Sim, e da sua avós? Da minha avós também Gostaram muito, né? Mas velhão Não desiste dos seus sonhos Continua batalhando Vai com Deus Tá bom? Um abraço Vai lá Tchau, gente Mais um artista incompreendido